Se parar, pare, vai observar Quantas maravilhas há pra encontrar Se olhar, olhe, você verá Coisas lindas demais Escutando, ouça, ouvirá O som que vai fazer você se divertir Agora pare, olhe, ouça, curtindo o ritmo Pare, olhe, ouça, que som legal Pare, olhe, ouça, curtindo o ritmo Levantando o astral Se pular, pule, vamos lá O céu azul tente alcançar Bota palmas, palmas Com emoção Disparando, tire os pés do chão Escutando, ouça, pode ouvir O som que vai fazer você se divertir Agora pare, olhe, ouça, curtindo o ritmo Pare, olhe, ouça, que som legal Pare, olhe, ouça, curtindo o ritmo Levantando o astral Pare, olhe, ouça, curtindo o ritmo Pare, olhe, ouça, curtindo o ritmo Pare, olhe, ouça, que som legal Pare, olhe, ouça, curtindo o ritmo Levantando o astral Pare, olhe, ouça, curtindo o ritmo 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 Sempre amigos vamos ser Ter amigos é tão bom Faz bater meu coração Com você eu vou dançar Vou curtir e brincar Vou girar, que legal Você é especial Outra volta eu vou dar E eu nunca, nunca vou querer parar Danço sempre pra valer Quando estou junto com você Mexo os pés bem balançar A energia está no ar Vou girar, que legal Você é especial Outra volta eu vou dar E eu nunca, nunca vou querer parar Fico tão feliz assim Com você perto de mim Vou girar, que legal Você é especial Outra volta eu vou dar E eu nunca, nunca vou querer parar E eu nunca, nunca vou querer parar Elefantes a dançar Eu quero é curtir Gorilas batem bombos Juntos vamos aplaudir E os macacos vêm A cantar pra mim Balançando assim Que grande festa Que grande festa é se eu quero ver Os animais dançando pra valer Que festa no zoológico Eu e você Vamos ter Lá, 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 lá Não vamos perder Lá, 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 lá Que festa eu e você Suricato, zebras Tocando uma canção Pinguins estão jogando E batem um bolão Girafas de alto nível Venha ver que incrível Que vai ser Que grande festa é se eu quero ver Os animais dançando pra valer Que festa no zoológico Eu e você Vamos ter Lá, 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 lá Não vamos perder Lá, 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 lá Que festa eu e você Os animais cantando assim Ló, lá, 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 lá E no coral até o fim Lá, 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 lá Que festa que vai ser La, lá, 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 lá Que festa eu e você Todos juntos Lá, 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 lá Não vamos perder Lá, 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 lá Que festa eu e você Que festa vamos ter A festa é pra valer Quem bateu pra me chamar Vou sair e explorar Vamos brincar eu e você E lá fora há tanto pra se ver Quoc, quoc, quoc Alguém bateu, foi você Sim, fui eu Quoc, quoc, quoc Quoc, quoc, quoc Alguém bateu, foi você Sim, fui eu Esse ritmo vai contagiar Dá vontade de pular Tão felizes vamos ser Nosso mundo vamos conhecer Quoc, quoc, quoc Alguém bateu, foi você Sim, fui eu Quoc, quoc, quoc Quoc, quoc, quoc Alguém bateu, foi você Sim, fui eu Na sua porta eu vou bater Sou gostoso de fazer Vem comigo hoje pra brincar Quoc, quoc, quoc Quoc, quoc, quoc Alguém bateu, foi você Sim, fui eu Quoc, quoc, quoc Alguém bateu, foi você Sim, fui eu Quoc, quoc, quoc Quoc, quoc Quoc Chuva de verão é demais Flores da primavera atrás No outono o vento vai soprar Mesmo quando o inverno chegar Vou brincar Vou brincar O ano inteiro eu quero curtir Com as estações eu vou me divertir O ano inteiro eu quero curtir Com as estações eu vou me divertir Vem se divertir O arco-íris posso ver A cama fresca vai crescer Minha pipa vou empinar Com a neve eu vou brincar Vou brincar Vou brincar Vou brincar Vou brincar O ano inteiro eu quero curtir Com as estações eu vou me divertir O ano inteiro eu quero curtir Com as estações eu vou me divertir Vem se divertir Vem se divertir Vem se divertir Vem se divertir A sua vez Não posso esperar Vamos lá Vamos viajar Estou tão feliz Estou tão feliz Eu vou me arrumar Nós podemos sair Vamos nos divertir Vamos nos divertir Vamos nos divertir E eu vou, 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 vou aproveitar Nas férias vamos viajar Nas férias vamos comemorar Nas férias vamos passear Vai ser tão legal Vamos brincar E aproveitar Vamos nadar Vamos nadar Ou então pedalar Vamos girar Vamos girar E talvez escalar E se ter preguiça Ficamos à toa Vamos descansar E ficar numa boa E eu vou, 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 vou Vou aproveitar Nas férias vamos viajar Nas férias vamos comemorar Nas férias vamos passear Vai ser tão legal Vamos brincar E aproveitar Uh, 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 vamos passear Vamos, vamos, uh, 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 vamos viajar E brincar Yeah, yeah, yeah Nas férias vamos viajar Nas férias vamos comemorar Nas férias vamos passear Vai ser tão legal Vamos brincar E aproveitar Nas férias vamos viajar Nas férias vamos comemorar Nas férias vamos passear Vai ser tão legal Vamos brincar E aproveitar Conheço um monstro que faz você sorrir O mais contente que deve existir Ele é alegre Gosta de brincar Com um monstro contente Aprenda a dançar A dançar A dançar Tente bater os pés Pão, pão, pão E girar Hey, hey, hey A dança do monstro nós vamos chamar Agora dança Dança Aqui vamos dançar Aqui vamos dançar Dance com a gente Comece a balançar 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 Vamos dançar Tente bater os pés Pão, pão, pão E girar Hey, hey, hey Dança do monstro nós vamos chamar Agora dance Dance Monstro Monstro Dança Agora dance Dance Monstro Monstro Dança Isso é pura curtição Vou dançar Até no chão Nós vamos cantar E agitar Vamos lá Vamos dançar Dance Dance Monstro Monstro Dança Agora dance Dance Monstro Monstro Dança Dance Dance Monstro Monstro Dança Hora de agitar E dançar Dance Que demais Que prazer Ter alguém pra me aquecer Me apoiar Celebrar Alguém Com quem Contar Com você Quero estar Venha cá Me abraça Que legal Vou cantar Melhor amigo Não há Meu ursinho Eu quero te levar Pra todo lugar Meu ursinho Eu sempre vou te amar Pode acreditar E isso nunca vai mudar E isso nunca vai mudar Que demais Que prazer Ter alguém pra me aquecer Me apoiar Celebrar Alguém com o Com você Com você Quero estar Venha cá Me abraça Que legal Vou cantar Melhor amigo Não há Meu ursinho Eu quero te levar Pra todo lugar Meu ursinho Eu sempre vou te amar Pode acreditar E isso nunca vai mudar Já é hora Já é hora De dormir Descansar E não curtir Já é hora De acordar Vamos juntos Agitar Meu ursinho Eu quero te levar Pra todo lugar Meu ursinho Eu sempre vou te amar Pode acreditar Isso nunca vai mudar Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Ei, seu duende Como é que vai você? Eu vejo fadas Blincando ao meu redor Remelin chegou E a flauta tocou Um pé de feijão Plantou o João Uma grande história Eu irei te contar E grandes personagens Nós iremos encontrar Você irá se encantar Se imaginar Irá ouvir e enxergar Contos de fadas são Muito legais Sei que vão te impressionar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu vejo três porquinhos construindo E o lobo mau Persegue a chapeuzinho Há uma princesa Que não para de dormir E a madrasta malvada Nós temos que impedir Uma grande história Eu irei te contar E grandes personagens Nós iremos encontrar Você irá se encantar Se imaginar Irá ouvir e enxergar Contos de fadas Contos de fadas são Muito legais Sei que vão te impressionar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Uma grande história Eu irei te contar E grandes personagens Nós iremos encontrar Você irá se encantar Se imaginar Irá ouvir e enxergar Contos de fadas são Muito legais Sei que vão te impressionar 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 Lá, 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 lá Lá, 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 lá